Fala galera, vou apresentar pra vocês aqui um corte, que estão me pedindo lá na caixinha de perguntas, né? É isso né amor? Querem saber de corte? O que eu quero mostrar pra vocês, toda vez que eu finalizo uma mecha, eu faço esse corte na maioria das vezes, ou antes, tiro aquelas pontinhas, ou finalizo depois, ele seco mesmo, tá? Aí eu já consigo mostrar pra minha cliente aonde eu vou fazer o degradê, aonde eu vou colocar essas mechas, né? E eu consigo olhar a massa desse cabelo, como você pode ver a tal, você fez faz um ano atrás o cabelo com a gente, né tal? A gente retoca o cabelo dela em média um ano, então a pontinha tá um pouquinho mais fina, e eu quero fazer aquele corte hoje mais repicado, com mais camadas, pra vocês não terem medo de ousar, pra vocês verem o comprimento que ela tá, a quantidade só que eu vou tirar, mas vou gerar movimento nesse cabelo. Então eu vou mostrar pra vocês as divisões, a quantidade que eu tiro, e como eu faço o meu corte, mesmo seco, pra dar essa projeção no cabelo das minhas clientes de novo. É o corte que a galera mais curte agora, não adianta, velho, eles piram. Fechou? Acompanha a gente aí no vídeo. Galera, o primeiro passo é deixar a divisão bem correta aqui, ó, do cabelo dela na divisão. Então eu vou vir aqui na linha do nariz, vou fazer aqui, ó, do vértex até a parental aqui, ó, da orelha, e eu vou fazer a nossa divisão. Então nós vamos tirar aqui, gente, ó, a outra parental. Deixar esse cabelo bem limpo aqui na frente, organizado, ó. E nós deixamos a parte todinha de trás aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Pra não ficar aquele cabelo repicado, que a galera fala assim, Ah, eu não quero aquele cabelo repicado, parecendo uma tiazinha, porque elas querem ser jovens, cabelo desconectado. Então eu vou fazer divisões aqui, alguns triângulos, pra ter pontas finas e irregular. Ao mesmo tempo dando esse movimento no cabelo dela, sem deixar aquelas camadinhas certinhas, que a galera não curte, que fica aquele cabelo mais clássico. Ó, primeiramente, gente, eu vou dividir aqui, ó, é... Nuca inferior. E nuca superior. Galera, depois desse cabelo tá com a nossa divisão, ó, o que que nós vamos fazer? Eu vou tirar o comprimento desse cabelo, mais um pouquinho e tal. Qual é o comprimento que a gente vai tirar? Muito pouco, aquela ponta mais fina. E esse vai ser minha mecha-guia, ó, pro corte. Depois que eu já tenho a ponta cheia, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir esse cabelo aqui em dois, e a minha divisão agora, vou fazer ela começar a criar na diagonal. Eu vou levar esse cabelo sempre, ó, pro centro. Olha que eu vejo esse comprimento que eu joguei aqui, ó, que eu já tirei o comprimento, eu vou tirar esse excesso do cabelo. Ó, a minha mecha-guia é o comprimento, ó, quando ele some aqui o comprimento, ó, eu vou girando. Depois disso, eu vou texturizar um pouquinho mais essas pontas. E vou vir aqui pra outra lateral também, ó. Fazer a mesma divisão na diagonal. Subir o cabelo também novamente, ó, quando o comprimento sumiu aqui, esse cabelo que ficava empilhando, não vai ficar mais empilhando no cabelo dela. e dar aquela texturizada também de leve nessa ponta. Feito isso, eu também que sobrou esse cabelo, eu vou fazer mais uma divisão na diagonal, e olha que legal, eu levo ele pro centro do cabelo, e posso começar a pegar essa mecha-guia aqui de trás, ó. Ó, o meu comprimento que sumiu aqui, pra gente não se perder. Além da divisão 90 graus, eu levo essa mecha lá pro meio. Outra lateral também. Ó, me deu o meu comprimento. Gente, ó, terminamos aqui a parte da nuca inferior. Agora, ó, eu vou dividir esse cabelo que sobrou em duas partes. Ó, você pode fazer esse corte molhado também? Pode, sem problema. Agora, vamos trabalhar aqui, ó, na parte superior, um triângulo também. Vendo que formou um triângulo, eu vou prender esse outro cabelo. Agora, eu vou levar ele a 90 graus, e a nossa mecha-guia é aqui de baixo, ó. Com esse pente que nós usamos, que ele tem essa pontinha aqui, aqui a gente consegue capturar aqui a mecha-guia, olha que legal. Aí, eu vou subir esse cabelo também a 90 graus, ó. E olha a minha mecha-guia onde ela tá aqui, ó. ela subiu, aí eu começo a tirar esse excesso do cabelo dela superior. Depois, eu vou criar novamente aqui, ó, um outro triângulo. Conseguem ver que tá ficando como se fosse um zigue-zague, um triângulo aqui, um triângulo, e vai sobrar a nossa parte superior aqui. E eu vou novamente pra esse cabelo sem tirar comprimento, tá, gente? Você vê que quando eu elevo, essa ponta tá bem fina, tá vendo, ó? Tá sem estrutura, tá empilhando em cima da outra. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa mecha-guia aqui de cima, ó, que é a mecha mais curta que eu peguei, e eu vou subindo, criando essas camadas, ó. Quando ela acabou aqui, a mecha-guia, a 90 graus, eu vou tirar essa... essa massa do cabelo dela. Só que eu pego a lateral e trago ela pro centro da cabeça, ó. Eu trago elas totalmente junto com o centro. Dando assim um alongamento maior nas laterais. Agora, ó, essa mecha que sobrou aqui em cima, quando eu subo ela também, eu vejo que as pontas estão bem mais finas. Então qual é a minha mecha agora, guia? Essa lateral aqui, ó. Vou dar uma filmada aqui. Essa lateral é a minha mecha-guia, onde eu levo ela até o centro. Elevo ela a 90 graus. E, ó, a camada que eu vou tá tirando, ó. Gente, ó, a estrutura dessa lateral já tá feita. Depois eu vou dar mais uma repicadinha. Mas você vê que vai criando camadas bem irregulares e ainda deixa essa ponta bem cheia, tá? Desconectadinho um pouco, mas fica o cabelo indo com volume. e o comprimento é só aquela base que nós tiramos mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa nessa lateral, ó. Eu vou girar aqui com a nossa pente-guia. Vou tirar um triângulo, ó. Olha como fica. Aí eu vou cortar nesse ângulo. Ó, eu vou jogar nesse ângulo sempre central. Vou pegar a parte de baixo, que é a mecha-guia. Ó, posso pegar a mecha-guia de baixo? Posso pegar aqui na lateral? Vocês têm que ir buscando sempre as últimas mechas que você fez. Alinhou. 90 graus. Você vê que eu dou um ângulo um pouquinho, elevo o meu dedo. Ó. Pra criar essa camada. Vou pegar de novo só a nossa mecha. O importante é você pegar só ela pra você texturizar, pra você fazer o corte, senão você acaba fazendo, indo pra aquela mania de fazer o corte como antigamente, né? que você levava todo o cabelo e fazia aquela camadinha. Qual é o efeito que eu tenho quando eu passei esse triângulo? Eu crio essa camada aqui, ó, mais curta e eu vou alongando ela até aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma densidade maior de cabelo e a parte central repicado. Eu vou criando repicado mais curto aqui, irregular, até chegar na frente. Pra ficar uma escova bem modelada, bem bonita. e não ficar aquele movimento de camadinhas, tá? Criando camadas de movimento, mas mais moderno. E agora aqui, ó, que sobrou, nós vamos também fazer, ó. Ó, ele vai formar esse triângulo. Tá vendo esse dentinho que forma aqui, ó? Ó, formou dois dentinhos. Olha aqui, visco, ó. Essa lateral aqui, a cliente tá com a cabeça reta. Eu vou cortar ele nessa distância. Eu sempre vou medir aqui, ó. Minha mão e eu elevo ele, eu trago o cabelo, eu não corto ele aqui, não corto ele aqui porque ele dá toda a diferença no cabelo. Eu vou trazer ela e alongar e vou pegar minha última mechinha guia aqui, ó, e vou trazer ela até a mecha guia. Então eu vou centralizar, ó. Quando a mecha guia aqui, ó, tá vendo a mecha guia? Subiu, alinhou, é que eu vou cortar, ó, e olha a linha aqui, ó, visco, ó. Ó, alinha, mecha guia, mecha guia, mecha guia, olha que legal o efeito que causa, ó, que causa. Olha o efeito que dá, ó. Olha lá que eu vou soltar mechas mais curtas e mais longas. Então vai começar a criar essas camadas em diversos pontos. Tira o empilhamento do cabelo e dá um movimento bem bonito. A nossa última mecha, mecha central também guia. Tiramos a mecha aqui, ó, guia da outra lateral. Na hora que a mecha guia que tá aqui, ó, eu vou cortar. Eu vou vir aqui embaixo agora só, ver se ele ficou bem certinho o corte, se não ficou sobrando nenhuma pontinha. Tomei o cortezinho seco. Aqui a parte de trás já finalizamos. Agora eu vou na parte da frente, gente. O que que eu gosto muito de fazer? Pra conectar com a parte de trás, eu vou fazer o corte agora de comprimento que nós já tínhamos feito lá atrás. Trazendo esse cabelo aqui na lateral e alinhar essa ponta de comprimento, ó. Alinhar a pontinha de comprimento. O comprimento já tá definido, separa a parte de trás, joga pra trás. E aqui, olha que legal, o visco, ó. volta lá pra nós na divisão. Eu vou pegar aqui de canto da sobrancelha, vou vir lá na lateral e fazer o mesmo corte, mesma divisão. Também criando esse triângulo novamente. Só que é que legal, ó. Eu vou levar ele aqui também lá atrás, ó. Quando chegar aqui, ó, no centro, eu vou elevar esse cabelo e o comprimento, ó, é a minha mecha guia. Quando sobrou o último comprimento, eu vou tirar esse cabelo que fica empilhando, ó. E aí a gente vai fazer uma finalização. Quero que vocês também vejam a finalização desse cabelo. Como é importante você fazer a finalização juntamente com a divisão do corte. esse cabelo que sobrou, olha lá, que crisco. Eu vou pegar todo esse cabelo que sobrou, também vou levar a 90 graus e vou pegar a última mecha guia aqui, ó. E ela vai ser minha referência. Lembrando que a gente leva ela até o centro, ó. Finalizou a mecha. Aquela de ciazinha na ponta. E o cortezinho aqui tá pronto. A lateral aqui é a mesma coisa. A outra parental. Bora. E aí, Tal, tá apavorada ou não? Não. Não? Consegue respirar? Então respira. Posso. Pode respirar. A pressão tem que voltar. Vou trazer aqui de novo a lateral com o cabelinho dela. Vou só alinhar o comprimento. Por que que eu alinho o comprimento? Porque ela é a minha base. Separo de novo esse cabelo que é de trás. E lá vai a minha divisão. Cantinho da sobrancelha aqui, gente, ó. Desço reto. Criei de novo um outro triângulo. A partir do momento que eu crio eu vou também de novo, ó. Olha onde eu trago esse cabelo. Trago até o centro como foi totalmente o corte. Ó, a minha mecha guia sempre vai ser o comprimento. Alinhou o comprimento que eu sei que eu não vou mexer nessa estrutura. Eu vou tirar esse cabelo que fica empilhando. retirou. Dá uma limpadinha de leve nessa ponta. Não mexemos no comprimento. Esse cabelo que sobrou de novo, ó. Vou trazer ele de novo no centro e, ó. Eu já pego a minha mecha guia aqui, ó. Pegou a mecha guia ela já vai te dar aqui a respostinha que sobrou aqui em cima. E lá vai eu nessa linha a 90 graus. Tirar esse cabelo que também fica causando empilhamento lá na frente. O que que eu acabei de fazer, gente? Ele vai ter tipo um degradê no cabelo dela que vai criar esse efeito de degradê na frente. Só que sem você querer degradê muito curto e deixar ele mais alongado. O que que nós vamos fazer agora na franja dessa moça? Separar aqui um pouquinho a frente. Quando você corta o cabelo seco, gente, acontece isso aí mesmo. Dá uma arrepiadinha. Dá uma mexidinha na estrutura. Ó, eu vou separar a franja dela. E essas mechas ficaram lindas, hein? Separar a franjinha aqui. Da tal. Vou fazer uma franja mais longa, tá, gente? Só. Olha que legal essa franja. Eu gosto muito de fazer aqui no salão. Eu vou deixar ela um pouquinho, uns dois dedos abaixo do queixo da tal. Vou fazer o corte aqui. com a pontinha para aqui mais diciada. Quando eu fiz esse corte aqui mais reto, eu fiz a minha base de altura. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer para a lateral agora e vou dar um degradê aqui para deixar ela também em triângulo, ó. Ó, acabei de causar um triângulo aqui e vou fazer na outra lateral a mesma coisa. Tiro a minha base aqui do comprimento. Olha que legal. a gente tem uma franja bem agora em V. O que que eu vou fazer? Terminou. Eu tenho uma franja que ela vai... Eu vou vir só tirar esse comprimento aqui de baixo, ó. A minha base é o comprimento. Eu vou tirar o peso também para não ficar empilhando da minha franja. Trago ela reta. A base é meu comprimento, ó. Aqui o comprimento eu não mexo e essa franjinha que está empilhando aqui eu vou tirar, ó. Eu não mexo no comprimento. Fiz uma franja natal. Nem pedi, só fiz, né, tal? Vai falar o que? Negócio já fiz, né? Não erra nunca, é isso. Não erra nunca, né? Ó. Vou dar uma... Tirei essa linha aqui, gente, ó. Eu não tenho risco de mexer na base, ó. Tô até com batom. Não tenho risco de mexer na base da franja dela. Então eu vou levar agora e dar uma leveza. Vou dar uma rasgadinha aqui, dando uma leveza sem tirar comprimento, só na pontinha da franja. O que que eu consigo com essa franja? Ela vai poder usar agora tanto por um lado que vai criar esse degradê, tanto quanto pro outro lado que também vai criar esse degradê. Olha que lindo que fica. E quando ela usar no meio essa franja, ela vai criar aquele... Aquela franja bem alta, bem que em Kardashian e vai ficar bem legal aqui na frente porque ela vai fazer aquele nível que ela franja mais coraçãozinho. Por que que vai ficar bacana? Porque eu posso usar ela tanto pra um lado quanto pro outro, quanto no meio. Não tem problema com essa franja, não tem crise. Agora a frente aqui eu vou dar só mais uma riscadinha pra gente criar mais um contorno de degradê. Elevando um pouquinho esse cabelo pra frente. E eu vou tirar um pouquinho dessas massas pra criar esse... Essa base aqui. O meu degradê a gente já fez porque a gente jogou ele pra 90 graus pra trás. Só vou ver se tiro alguma... alguma que tá sobrando aqui na frente. Ó, um tiratema que eu gosto muito de fazer pra olhar as duas laterais com o meio de comprimento e alinhar na hora de finalizar o corte é a gente elevar todo esse cabelo a 90 graus. Levar todos eles aqui na parte superior tantas lá, duas parentais. subir aqui com o pente retinho e a gente conferir os comprimentos, tá vendo? Pra esse cabelo não ter falha de comprimento nem do repicado e quantidade de volume. Finalizou? Eu posso pegar só o moicano aqui também e ver se esse moicano tá bem legal, tá bem certinho nas nossas divisões. e se tiver alguma pontinha retirar. Vou finalizar a escova e já mostro pra vocês o resultado. Galera, olha que cabelo maravilhoso. Finalizamos esse corte da tal. Corte super moderno, né tal? Gostou? Tava com medo, agora passou, né? A franja um pouquinho mais curta e esse movimento. Sem ser aquele degradê que tira todo o cabelo da frente, fica muito repicado, aquele cabelo cheio de camadinhas, você vê movimentos, pontas mais alongadas e tira aquele empilhamento da ponta e não deixa aquele cabelo sem volume. Ele fica o cabelo bem pesado com volume, só dando essa projeção nesse corte. Gostou? Comenta aqui embaixo se quer ver mais conteúdo como esse que eu vou fazer pra vocês. Beijo pra vocês. Valeu! Tchau!